O louvor é um elogio. Quantas vezes nós louvamos ao Senhor, mas ele dá as costas porque ele está gostando daquele elogio. Mas que o louvor possa subir ao céu. O irmão ali cantou um, tá lindo, que eu fui, eu fui, assim, trouxe o meu coração. Eu sinto a presença de Deus ali. Aleluia! Eu posso abençoar todos os jovens nessa noite. Eu posso abençoar todos os jovens. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Seu pecado quepinara, seu pecado quepinara, seu pecado quepinara... Muito obrigado! Amém. 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 Ouvimos bastante louvores desde o tempo.